A Polícia Judiciária Civil de Porto Alegre do Norte investiga a morte de Venâncio Lima Celestino, de 23 anos. O corpo do jovem foi localizado no setor Buritis e apresentava diversas perfurações, o que aponta para uma execução. A equipe da Polícia Civil foi acionada acerca do encontro de cadáver ali próximo do estádio Moarama, na cidade de Porto Alegre do Norte. Imediatamente a autoridade policial da cidade, junto com os policiais civis, foram até o local, constataram a presença de um cadáver do sexo masculino, imediatamente identificaram de quem se tratava, sendo um jovem da cidade de Porto Alegre, de 23 anos de idade, estava com sinais externos de violência, então logo indicou tratar-se de um homicídio, uma execução. Então foi feito o trabalho inicial, acionamento da Politec, fazer a remoção do cadáver, o local de encontro de cadáver ali, ver se tem alguns vestígios acerca da desova ou eventualmente até a própria execução ali naquele local. Após isso, foi encaminhado o corpo à necrópsia, foi feito o trabalho do exame pericial através do médico legista para verificar se existe algum vestígio interno no corpo para auxiliar o trabalho da Polícia Civil. Agora foi instaurada a inquérito policial, o delegado de polícia vai conduzir as investigações para verificar a autoria deste fato. De antemão, trabalha-se com uma linha de possível envolvimento com o crime organizado, uma vez que a vítima possui alguns registros anteriores, investigações em andamento ali na delegacia de Porto Alegre do Norte e isso certamente será utilizado pela equipe policial para chegar na autoria deste fato. Infelizmente, mais um triste caso de homicídio aqui na nossa região, envolvendo um jovem e possível ligação ao crime organizado. Mas, lógico, nada se é descartado na investigação, principalmente neste início. Então, em um prazo razoável, a autoridade policial concluirá a investigação e entregará para o Poder Judiciário e para a sociedade a resolução deste caso. Foi possível levantar quantos dias, ou foi questão de horas, que esse corpo foi encontrado lá? Bem, aguarda-se aí a conclusão do laudo pericial. O médico legista vai apresentar formalmente no laudo a informação nesse sentido, de qual o período, a partir da hora que foi encontrado o cadáver, há quanto tempo que houve o falecimento. Então, a gente aguarda aí a conclusão do laudo pericial para ter essa precisão da morte.